Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com um trabalho, uma blusa bem legal de fazer, não é difícil, é fácil, tá? Toda no passo a passo, que ainda dá tempo de você fazer para usar na noite de Natal. Fique comigo até o final, que você vai aprender tintim por tintim. Para fazer essa blusa, eu usei um fio do tex 378, 100% algodão, então você usa o fio da sua preferência, tá? Porque você vai fazer também por medida, no seu próprio corpo, é bem fácil. Nessa blusa eu usei 134 correntinhas para iniciar, se você for fazer com esse mesmo tex e for fazer um tamanho M, essa blusa dá para fazer. Se não for tamanho M, você vai fazer com a mesma quantidade de correntinha que você vai iniciar, só você vai fazer maior, conforme eu vou explicar agora para vocês. Aqui, para fazer essa blusa, eu me baseei como? Eu fiz uma correntinha e medi em mim, mais ou menos da largura que eu queria a abertura. Se você quer uma abertura menor, faça uma abertura aqui menor. O que que comanda o tamanho da blusa? É essa parte da prida pala inicial, que é até a cava, que nós vamos fazendo circular até a cava, depois vocês vão dividir os pontos para fazer a manga, assim como eu ensino para vocês aqui durante a aula, tá? E depois continua circular de novo, deixamos a parte da manga aberta. Se você tem uma cava de tamanho 18 centímetros, faça a pala até chegar a 18 centímetros, tá? Ali você pode parar e dividir a parte da cava mais 18 centímetros de abertura. E faça isso dos dois lados, igual, tá? A mesma quantidade de pontos. Depois continua ela circular. Depois eu só fiz um acabamento aqui, ó. É bem facinho, durante a aula vocês vão entender, tá? Então, vocês podem iniciar com a mesma quantidade de pontos, se vocês forem usar esse tex 378 que eu usei, tá? Que no caso foi a linha Charme que eu usei, tá? Charme da Circo. Se vocês forem usar a mesma linha, é 134 correntinhas pra qualquer tamanho. O que vai comandar aqui é fazer a pala até a altura da cava. Depois vocês vão dividir e fazer o comprimento da blusa como vocês queiram fazer, tá? Se você for fazer com outro fio, meça, faça uma correntinha, meça a circunferência aqui que vocês querem, que passe a cabeça direitinho. E dali vocês vão fazendo até a altura da cava. Quando chega a altura da cava, aqui, divide e continua a blusa. Então, vocês podem fazer com qualquer fio da sua preferência e agulha correspondente ao fio que você for usar. Explicando assim, vocês podem ficar livre pra usar o fio e agulha que vocês queiram. Então, eu expliquei dessa maneira, bem fácil de fazer. Assim, pode fazer qualquer tamanho, ok? Se você já me segue aqui, não esquece de curtir o nosso vídeo. Isso é muito importante para o nosso canal. Isso mostra para o YouTube que você está gostando do nosso trabalho. Então, não esqueça, dá um joinha pra nós, o curtir. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ativa o sininho que tem ao lado, que é ativando o sininho. Tudo que eu postar por aqui, o YouTube notifica você, tá? E se o YouTube não notificar você, de vez em quando você entra lá, youtube.com.br E vai lá no meu canal e passeia lá dentro. E assim você vai conhecer todos os vídeos que eu já postei até agora. Compartilhe com as suas amigas, que isso é muito importante. E você que está aqui pela primeira vez, ou que já me segue, que você seja bem-vindo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos aprender? Para fazer esse trabalho, eu vou fazer aqui uma certa quantidade de pontos. Eu acho que em torno de 30, 40 pontos. Pra fazer só a amostra de como fazer a blusa pra vocês. Porque a blusa eu já adiantei, e depois nós vamos dar segmento na blusa. Tá? Então, eu vou fazer aqui... Umas 30 correntinhas. Vou ver que tamanho que vai dar. Aqui é uma amostra com 34 correntinhas. Mas na blusa de vocês, vocês vão fazer com centro 34 correntinhas. Ok? Então, vamos subir aqui com duas correntinhas. Laçamos a agulha e voltamos aqui na quarta correntinha ao contar da agulha. E vamos fazer um ponto alto. Agora, em todas as correntinhas, um ponto alto para cada correntinha. Já fiz os 34 pontos altos. Agora, eu vou fechar aqui, unindo com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Olha só. Vocês podem unir depois da primeira carreira feita, ou a própria correntinha antes de iniciar a primeira carreira. Só se você for unir a correntinha, você tem que cuidar bem na hora de juntar uma ponta com a outra, pra não entortar. Tá? Então, às vezes eu junto as correntinhas, às vezes não. Agora, é pra quem tá aprendendo crochê, até é bom, eu aconselho a fazer primeiro a carreira inicial. Tá? E depois unir. Agora, nessa carreira, nós vamos subir com três correntinhas e mais uma pra virar. Então, quatro correntinhas. Pulamos um ponto alto e vamos no próximo. Vamos fazer outro ponto alto. Agora, é assim. Uma correntinha, pulamos um ponto e vamos no próximo. Uma correntinha, pulamos um ponto e vamos no próximo. Assim, até fazer toda essa carreira. Tá? Eu vou fazendo agora toda a volta. Cheguei no final da carreira, agora eu fiz uma correntinha de separação e vou aqui, uma, duas, três. Na terceira correntinha, fazer um ponto baixíssimo. Tá? Fiz desta forma. Agora, vamos subir aqui com três correntinhas. Subi com três correntinhas. Agora, aqui nessa terceira correntinha, eu vou colocar esse marcador de pontos. Se você não tem o marcador, pode ser aquela joaninha, um alfinete. Agora, eu vou fazer uma correntinha, depois que eu marquei a terceira. Laça a agulha, segura o marcador aqui, ó. E vem aqui nesse espaço aqui, ó. Puxa o ponto uma vez. Novamente, puxa o ponto outra vez. Laça a agulha de novo. Primeiro é bem chatinho de fazer. Três vezes. Agora, a quarta vez. Agora, eu tiro todos juntos da agulha. Laça a agulha, já vem aqui nesse ponto alto, faço outro ponto alto. Tá? Ficando desta forma. Então, esse marcador a gente deixa aqui até chegar aqui no final. Faço, fiz um ponto alto aqui em cima do ponto alto. Agora, faço uma correntinha. Laça a minha agulha e venho aqui nesse espaço aqui do ponto alto, ó. Aqui no ponto alto. Puxa a linha uma vez. Laço novamente. Puxa a segunda vez. Terceira. E quarta. Agora, eu tiro todos da agulha. Laço a agulha e vou aqui no próximo ponto alto e faço outro ponto alto. Ficando assim. Faço uma correntinha. Puxa a linha aqui uma vez. Laço novamente. Duas. Três. Quatro. Todos da mesma altura, tá? Agora, tiro todos da agulha. Laço a agulha novamente e venho aqui no ponto alto e faço um ponto alto. Tá ficando assim, tá bom? Então, agora, uma correntinha. Vamos repetir novamente. Laço a agulha e puxo a linha uma vez. Aqui, adentro, com o ponto alto assim, ó. Duas. Três. Quatro. Tiro todos da agulha. Laço novamente e venho no próximo ponto alto. Faço um ponto alto. Tá? E assim, eu vou fazendo toda essa volta. Tá? Fiz o último pontinho aqui. Agora, eu vou pegar essa argolinha, que foi a nossa terceira correntinha, onde eu introduzi o marcador de pontos. Aqui. E agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Tá? Agora, que eu já fiz, eu tiro esse marcador. Ele só serve pra nós fazer o primeiro ponto. Tá bom? Agora, eu vou fazer três correntinhas pra subir o nosso primeiro ponto. E mais duas pra virar. Aqui, nesse próximo espacinho, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto entre meio esses grupinhos de pontos todos juntos. Duas correntinhas. Aqui, nesse intervalinho, mais um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Então, um ponto alto em cada intervalinho. Toda essa carreira. Cheguei aqui, no último espacinho. Fiz mais um ponto alto. Duas correntinhas. E aqui, uma, duas, três. Na terceira, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, vamos voltar novamente com os pontos altos. Igual nós fizemos aqui nesse início. Então, aqui nós vamos fazer... Três correntinhas. Aqui tem duas correntinhas, né? Então, aqui nós vamos fazer aqui dentro dois pontos altos. E no ponto alto, um ponto alto. Ficando assim, um quadradinho com quatro pontos altos. Laço a agulha, vou fazer dois pontos altos aqui, onde tem duas correntinhas. E no ponto alto, um ponto alto. Então, nós vamos fechando todos esses pontos com pontos altos. Eu vou fazendo toda essa carreira. Aqui onde vamos colocar os pontos altos, pode ser colocados dois pontos altos assim. Ou então, introduzir dentro da correntinha, tá? Se introduzir dentro da correntinha, os pontos altos vão ficar mais firme. Na blusa, eu fiz dentro da correntinha. Aqui é só uma amostra. Tá? Agora, fecho com ponto baixíssimo. Então, já fiz esse pedaço aqui, ó. Tá? Aqui é só uma amostra de como fazer o início da blusa, tá? Que a blusa já iniciei ela. Agora, aqui, vamos voltar novamente com os pontos abertos. Cinco correntinhas. Pulamos um ponto. Aqui, vamos voltar novamente a fazer três correntinhas e mais uma pra virar. Pulamos um ponto e vamos no próximo. Uma correntinha, pulamos um e vamos no próximo. E assim, nós vamos fazendo toda essa carreira. Então, aqui, fica desta forma, tá? E agora, depois que fizemos essa carreira aberta, uma fechada, uma aberta... Nós vamos iniciar novamente com três correntinhas e colocar o marcador na terceira. Dou uma seguradinha aqui, faço uma correntinha, laço a agulha aqui dentro. Laço a agulha novamente. Quatro vezes. Agora, tiro todos juntos, laço a agulha novamente e vou no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Ficando desta forma. Uma correntinha, agora vou nesse ponto alto, laçar a agulha e puxar por quatro vezes. Agora, tiro todos juntos da agulha e vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Tá? Essa é a sequência. Então, agora, eu vou passar... Aqui, tô mostrando como é que é a sequência e como fazer o ponto da blusa. Na minha, eu fiz 134 correntinhas, tá? Aqui é uma amostrinha só com 34. Então, agora, eu vou passar para a blusa, porque agora eu já adiantei bastante como fazer o início. Tá? Então, aqui, ó, já é a parte que eu adiantei. Vocês observem que eu fiz uma carreira de pontos altos, uma aberto, mais esse pontinho fantasia, mais um aberto, mais um fechado, mais um aberto, mais uma carreira de pontos fantasia. Depois, eu só fui fazendo uma carreira aberta, uma de pontos fantasia, uma carreira aberta, outra de pontos fantasia, uma carreira aberta e outra de pontos fantasia. E assim, eu vou fazendo a sequência, tá? Agora, se você quer fazer essa parte de cima com esse ponto e daqui pra baixo, depois da cava, mudar o ponto, fazer outro ponto, vocês também podem fazer. Tá? Então, eu vou fazendo aqui, eu fiz até aqui e depois dá sequência com esse ponto ou você dá sequência com outro ponto. Então, agora, eu vou explicar pra vocês como fazer a separação. Essa blusa é um tamanho M. Então, ela deu 134 correntinhas, 134 pontos altos, né? 134 correntinhas, 134 pontos altos. Cada correntinha é um ponto alto, tá bom? Agora, pra vocês fazerem maior, aqui vai ser a mesma quantidade de pontos, tá? Aqui pra iniciar. Mas, pra você fazer maior, você só vai continuar a pala até chegar à altura aqui, ó, da cava de vocês. Aqui, ó, a altura aqui, ó. Aqui, ó. A minha cava, eu vou fazer com 18 centímetros. Então, eu fiz 18 centímetros de pala, tá? A pala tem 18 centímetros. Então, se você vai fazer tamanho G, faça a pala até chegar a 20 centímetros. Quando chegar à altura de 20 centímetros, vocês vão fazer a mesma coisa aqui, ó. Vocês vão medir aqui, ó. Aqui, ó. Aqui na minha tem 18 centímetros aqui de cava, aqui, ó. Que ela vai até aqui esse ponto alto, tá? Aqui, ó. Tá vendo o 8 ali, ó? Ali, ó. Não tá focando, né? Ali, ó. 8. O tamanho que for a cava de vocês, vocês têm que fazer a altura aqui até o tamanho da cava de vocês. Tá? Então, vocês podem partir daqui pra tamanho G ou GG ou até mais, tá? Então, daí, vocês vão tirar aqui, ó. Aqui já deu a altura da cava. Então, agora, vocês vão tirar a altura da cava aqui e vão marcar até aonde com marca ponto. Ou uma linha de outra cor, um alfinete. Aqui, do mesmo modo. Só que vocês vão marcar aqui 18 centímetros, vocês vão contar. No caso, essa aqui é M18 centímetros. Se for maior, vocês vão marcar o tamanho que vocês querem e quantos quadradinhos deu. A mesma quantidade de quadradinhos aqui, ó, desses abertinhos que deu aqui, vocês vão deixar aqui. Então, quer dizer que vocês só vão medir um lado, outro lado, vocês deixam os quadradinhos. A mesma quantidade de quadradinhos aqui, ó, desse ponto vazado que tem aqui, na frente tem que ter atrás. Que aqui separa, né? Aqui, ó, marca a parte de baixo da cava. Aqui, um lado é atrás, um lado é a frente. Mesmo sendo circular. Essa blusa é toda circular, ela não vai precisar de costura. Então, nós não vamos usar agulha aqui. Então, eu já tirei os meus 18 centímetros de cava que eu quero. Tá? E já tirei aqui meus 18 centímetros de cava também. Então, agora eu vou seguir. Aqui tá abertinho ainda, que a primeira carreira eu não fechei. Depois, só vou prender aqui. A única costura que vai ter vai ser aqui pra nós fechar. Entenderam? Qualquer coisa, vocês voltam o vídeo de novo até vocês entenderem. Porque é bem fácil, tá? Tá. Então, agora, eu vou começar aqui. Já tá marcadinha minhas cavas dos dois lados. Então, eu vou começar aqui, ó. Fazendo. Fiz as três correntinhas. Agora, eu vou fazer aqui pontos altos. Aqui vai ser uma carreira de pontos altos. Tá? Só pra dar um pouquinho de continuidade daqui. Só essa carreira vai ser pontos altos. Depois, nós vamos mudar o ponto. Então, eu vou fazer essa carreira toda em pontos altos. Até chegar ali na marcação da cava. Quando chegar na marcação da cava, vou mostrar pra vocês como fazer. Tá? Vou continuando aqui. Então, eu fiz essa carreira aqui até a cava. A cava tá marcada aqui, ó. Nesse quadradinho aqui, ó. Nesse da frente, no outro lá. Tá marcada aqui. Então, daqui... Ó, vou mostrar bem pra vocês. Tá marcada aqui, ó. Esse quadradinho com esse aqui. Tá? Então, a minha cava vai até onde eu marquei. Aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Vou laçar a minha agulha e vou para esse ponto alto. Aqui é onde vai ficar embaixo do braço. Então, aqui eu já posso tirar esse marcador pra vocês entenderem melhor. Ficou desta forma. Embaixo do braço, tá? Aqui tá a manga e aqui tá a continuação da blusa. Agora, aqui eu fiz esse ponto. Vou fazer agora aqui, como tem duas correntinhas no meio do ponto. Vou fazer dois pontos altos. Aqui no próximo ponto, um ponto alto. Tá? Vou virar aqui pra vocês entenderem melhor. Então, agora eu vou fazendo, já fiz essa carreira ali de trás, né? Vou fazendo essa carreira aqui até chegar nesse marcador. Quando chegar nesse marcador, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui onde tá o marcador nesse quadradinho, eu não trabalho. Então, eu vou trabalhar até esse ponto antes do marcador e esse ponto depois do marcador. Aqui nesse intervalo, eu vou fazer duas correntinhas. Que vai ficar embaixo do braço. Você pode fazer também essas correntinhas, fazer essa carreira e experimentar a blusa em você. Pra ver se a cava não ficou apertada ou a blusa não ficou apertada. Que ainda, aqui, ainda dá pra você desmanchar a carreira que você fez e fazer mais uma carreira normal da pala. Que daí você vai ganhar mais abertura aqui. Tá? Vou continuar fazendo pontos altos até chegar no próximo marcador, que é a próxima cava. Agora, cheguei na outra cava. Então, aqui tá meu marcador dentro desse espacinho, tá? Então, eu vou fazer este ponto alto e... Esse espacinho. Fazer este ponto alto com o próximo ponto alto. Pra gente não se perder, é um ponto alto antes do marcador e o outro depois do marcador. Só que antes aqui, vamos fazer duas correntinhas. Laço a agulha e vou nesse ponto alto depois do marcador e faço mais um ponto alto. Agora, eu vou fazendo pontos altos até completar e chegar no final da carreira. Que é aqui na parte aqui, ó. Nessa parte aqui onde eu comecei. Eu vou chegar ali... E fechar com ponto baixíssimo. Já volto para nós dar sequência a este trabalho. Tá? Então, agora já fiz toda a carreira de pontos fechados. A parte das mangas a gente não fez. Que foi aonde a gente deixou aberta. E fizemos só aqui a parte da frente e a parte de trás. Do marcador pra lá a gente não fez. Que é que as mangas vão ficar aqui na espera. Agora, nós vamos fazer só a parte de baixo da blusa. Não vamos fazer a manga. Só a frente e costa da blusa circular, tá? Que essa blusa, ela tá toda circular. Ó. Aqui é embaixo. Aqui eu vou tirar esse marcador também. Que agora já fiz essa parte. É só pra separar pra mim saber aonde. Ó. Aqui ficou a parte da manga com as duas correntinhas embaixo do braço. Ficou desta forma. Dos dois lados. Tá? Agora, nós vamos fazer só circular. Até o comprimento desejado. Então, agora eu vou fazer novamente... Igual nós fizemos na amostra, tá? Nessa carreira... Três correntinhas e mais duas pra virar. Pulo um ponto, vou no próximo. E vou no próximo ponto. Duas correntinhas. Pulo um ponto, vou no próximo. Sempre pulando nessa carreira, pula um ponto e vai no próximo. Toda essa volta, tá? Então, eu vou fazer toda essa carreira, que agora ela tá circular. Agora, eu vou fazer toda essa carreira, que essa blusa, ela é circular. Até nós chegar aqui nessa parte onde nós iniciamos. E fechar aqui com ponto baixíssimo. Então, eu vou fazendo e já volto. Aqui, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês. Continuo fazendo toda a carreira de pontos abertos. Aqui embaixo do braço, onde tem duas correntinhas, nós vamos fazer duas correntinhas. E vamos para o próximo ponto. Tá? Aqui, continuo o braço aberto. Agora, duas correntinhas, pulo um ponto, vou no próximo. Tá? E assim por diante, toda a volta. Tá? Então, agora já fiz toda essa carreira. Então, agora vamos fazer três correntinhas. Colocar o marcador aqui na terceira. E agora, vamos segurar ele pra cá. Vamos fazer uma correntinha. E vamos aqui, desta forma, puxar a agulha uma vez. Duas. Três. Quatro. Tiro todos da agulha. Tiro todos da agulha. Laço a agulha e vou no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Desta forma. Uma correntinha, venho aqui nesse espacinho, faço um, dois, três, quatro. Puxa a linha quatro vezes. Mantém tudo da mesma altura, tá? Altura de um ponto alto ou de três correntinhas. Pra poder ficar bem certinho, não muito grande, não muito pequeno. Desta forma. Uma correntinha, laço a agulha, venho aqui dentro, puxo a linha. Altura de um ponto alto, ó. Duas vezes. Três. E quatro. Agora, tiro todos da agulha, laço e venho aqui novamente fazer mais um ponto alto. E assim, vou fazendo toda essa carreira. Depois, uma carreira de pontos abertos, uma de pontos fechados e assim vamos até o comprimento que a gente queira. Depois, no final, a gente faz um outro pontinho pra fazer o acabamento. Tá? Vou fazendo toda essa carreira e já volto. Agora, cheguei no final dessa carreira. Vou introduzir a agulha aqui nesse pontinho onde está o marcador. Aqui. Pontinho baixíssimo, ponto baixíssimo. Tiro o marcador. Agora, aqui, já sigo fazendo três correntinhas. Mais uma pra virar. E aqui, um ponto. Mais uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Não vamos mais fazer duas correntinhas, porque senão vai aumentando, aumentando, aumentando. Agora, eu não quero mais que aumente. Então, vai ser sempre, agora, uma correntinha e um ponto alto. Quando vocês forem fazer esse pontinho aqui, ó, não faça ele muito comprido, muito grande, tá? Porque senão, uma correntinha de intervalo aqui não vai ser suficiente, vai ficar encolhida. Faça o mais apertadinho possível. Agora, vamos fazer toda essa carreira aqui de pontos altos com uma correntinha intercalando um ponto do outro. Essa parte aqui é onde vai um ponto alto e uma correntinha, não faça o ponto muito apertado, tá? Porque senão, vai ficar encolhida. Faça o ponto normal, mais soltinho. Agora, vai ser sempre assim, até o comprimento desejado. Pontos abertos com uma correntinha de intervalo, depois uma carreira de pontos altos, depois uma carreira de pontos abertos. Depois, fazemos o ponto fantasia. Vai ser igual aqui, ó. Uma carreira de pontos fechados, uma carreira de pontos abertos, uma carreira de pontos fantasia, outra carreira de pontos abertos e outra de pontos fechados. Depois, mais uma de pontos abertos e assim nós vamos fazendo. Tá? Agora, eu vou continuar fazendo até chegar o comprimento que eu quero e depois voltamos pra fazer o acabamento da blusa. Agora, eu já fiz todas as carreiras que eu precisava até o tamanho que eu quero, tá? O comprimento faço até onde vocês querem, tá? Na minha aqui, deu 45 centímetros, porque eu não quero ela muito comprida. Porque eu quero pra usar de saia, então, eu não quis fazer muito comprida, tá? Então, façam o comprimento até aonde for melhor pra vocês, tá? Aqui foi feito assim, ó. Desde o início eu vou mostrar pra vocês. A carreira de... A correntinha, depois a carreira de pontos altos. Carreira de pontos abertos com uma correntinha de intervalo. Depois, o ponto fantasia. Mais uma carreira de pontos abertos com duas correntinhas de intervalo. Uma carreira toda de ponto fechado. Mais uma carreira aberta com uma correntinha de intervalo. Ponto fantasia. Carreira aberta com uma correntinha de intervalo. Mais o ponto fantasia. Uma carreira aberta com duas correntinhas de intervalo. Mais o ponto fantasia. Uma carreira aberta com duas correntinhas de intervalo. Depois, a próxima toda fechada. Agora, aqui, todas as carreiras abertas daqui em diante, tá? Até o final, é somente carreiras abertas com uma correntinha de intervalo, tá? Que não tem mais duas pra cá. Não se aumenta mais nada. Aqui, uma carreira de ponto fantasia. A carreira de pontos abertos com uma correntinha de intervalo. Uma carreira de ponto fantasia, mais a carreira aberta, mais a carreira de ponto fantasia, mais uma aberta, mais uma fechada. Então, vai ficar uma, duas, três de pontos fantasia, contando desta forma, né? E depois, a carreira de pontos fechados. Aqui, a mesma coisa. Uma, duas, três carreiras de pontos fantasia, que são esses aqui. Uma carreira de pontos fechado. E aqui, eu terminei com duas de pontos fantasia. Não é duas carreiras, tá? Tô falando só dos pontos fantasia. E uma carreira de pontos fechada aqui. Se você vai fazer mais comprida, repete essa parte aqui, tá? Três carreiras de pontos fantasias. Quando completar essas três carreiras, que é uma fechada, depois vem uma aberta, ponto fantasia. Uma aberta, ponto fantasia. Uma aberta, ponto fantasia. Uma aberta, daí vem uma fechada. Tá? Então, se vocês querem mais comprida que a minha, continuam fazendo três carreiras desse ponto fantasia, pra depois uma fechada, tá? Segue essa mesma, esse mesmo forma que eu fiz aqui, ó. Vou deixar bem aqui pra vocês verem como é que foi feito. Então, desde o início, assim, ó. Tá? Daí, aqui já ficou três carreiras. Aqui foi só uma e uma de ponto fechado. Tá? Foi desta forma aqui no início, ó. Nós fizemos até aqui, que essa carreira aqui é a que dividiu a cava. E depois ficou assim, ó. Desta forma. Até o final. Então, o comprimento fica a critério de vocês. Como eu já fiz a blusa, eu já fiz uma carreira de pontos baixos aqui, ó. Então, agora eu vou fazer aqui na manga, nessa parte que nós dividimos, que ela ficou assim, ó. Eu vou fazer uma carreira de pontos altos. Se vocês querem uma manga mais comprida, maiorzinha, faça a continuação do ponto. Que é uma, duas, três carreiras aqui tem, ó, de pontos fantasia. Aqui vem uma carreira de pontos fechados e depois começa novamente. Pontos abertos, pontos fantasia, pontos abertos. Vocês façam... Façam até o comprimento da manga que vocês desejam. Ou que precisam. Tá? Eu, no meu caso, eu vou fazer só uma carreira de pontos altos. Tá? Então, aqui é bem fácil, é a mesma coisa que foi feito na blusa, tá? É aqui, ó. Vamos pegar aqui e vamos acompanhar o ponto. Tá? Vamos começar aqui pra acompanhar o ponto. Aqui, ó. Tá, vou começar aqui embaixo do braço pra vocês saberem como fazer. Tá? Aqui, vou fazer um ponto alto. Três correntinhas que vale o meu primeiro ponto alto. Aqui nesse intervalo aqui que tá bem embaixo do braço... Duas correntinhas... Dois pontos altos. Aqui, nesse ponto aqui, um ponto alto. Tá enroscando. Ponto alto. Aqui, como tem duas correntinhas, nós vamos fazer dois pontos altos. Pode fazer pegando aqui desta forma. Assim. Só que daí faz o ponto bem justinho, bem apertadinho. E aqui nesse ponto alto aqui, um ponto alto. Agora, chegamos aqui na correntinha de novo. Como tem duas correntinhas aqui... Pode fazer daquela forma que eu fiz aqui. Ou então, vocês pegam a correntinha. Passa dentro da correntinha. O ponto fica mais justinho, tá? Melhor é assim. Então, eu vou desmanchar. E vou fazer dentro da correntinha que eu prefiro que seja assim. Aqui tem duas correntinhas, dois pontos altos. E aqui no ponto alto, um ponto alto. Aqui, dois pontos altos na correntinha. E no ponto alto, um ponto alto. Tá? Então, eu vou fazendo toda a volta da manga agora em pontos altos. Das duas mangas. Tá? Então, eu já fiz aqui a carreira de pontos altos na manga. Então, a minha manga já está finalizada. Só fiz uma carreira... Depois que eu dividi, só uma carreira de pontos altos. Tá? Aqui atrás, onde deixamos aquela linha sobrando. E aquela carreira sem fechar. Agora, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos introduzir a agulha aqui no primeiro pontinho. Primeiro pontinho aqui, ó. Vamos puxar essa linha que ficou sobrando aqui pra dentro. E depois, puxar ela por dentro da argolinha. E aqui, nós vamos apertar bem esse ponto. Tá? Podemos fazer mais uma vez pra ficar bem justinha essa parte aqui. Tá? Vamos pegar esse pontinho aqui de cima, aqui bem no meio. E vamos puxar o fio. Então, fechamos bem aqui. Vou fazer mais uma vez, só pra arrematar. Pode deixar um fio maiorzinho aqui, quando vocês iniciar a correntinha, tá? Quando fizer a correntinha inicial para começar a blusa, você deixa um fio um pouquinho maior na ponta. O meu ficou meio pequenininho, ficou bem chatinho de fechar aqui. Tá? Então, aqui a parte de trás tá fechada. Então, a blusa tá pronta. Só vou fazer mais uns acabamentos nela. E daí, já vai tá terminadinha. Ficou bem bonita. Agora, ela ficou desta forma. Já está quase pronta. Só o acabamentinho mesmo agora na manga e na gola e na parte de baixo e tá prontinha. Agora, aqui o acabamento vai ser somente pontos picô, tá? Vamos, eu vou pegar aqui onde eu finalizei ou iniciei essa parte da frente. Vou só passar esse fiozinho pra cá. Tá? Agora, vamos fazer... Três correntinhas. Três correntinhas. Voltamos na primeira. E fazemos um ponto baixo. Pulo dois pontinhos no terceiro. Eu faço um picô. Isso tudo do lado direito, tá? Pulo dois. Faço um picô. Três correntinhas. Volto aqui na primeira. Puxo a linha. Fico com duas laçadinhas na agulha. Tiro as duas junto. Pulo dois pontos. Faço um ponto picô. E já aproveito pra esconder o fiozinho que tá sobrando. Desta forma, ó. Trazendo ele junto. Tá? Então, nós vamos fazer esse pontinho de acabamento. Toda a volta do decote. E... Aqui, eu peguei o fiozinho junto que eu tô escondendo junto. Vamos fazer toda a volta do decote. A volta da manga. Que é essa parte aqui. E a parte de baixo da blusa. Todo com esse acabamento. Se você quer fazer um outro acabamento, não tem problema. Tá? Esse aqui é o que eu resolvi fazer aqui nessa blusinha. Então, agora, eu vou fazer esse ponto picô em toda a volta dessa gola. Na parte de baixo da blusa e também nas mangas. Depois que ela estiver bem prontinha, eu volto pra mostrar pra vocês. Então, vocês... Vai ficando assim, ó. Vocês entenderam, né? É... Três correntinhas. Voltamos aqui na primeira. Puxamos a linha por dentro. Vamos ficar com duas argolinhas na agulha. Agora, a gente pega a linha e tira as duas argolinhas da agulha. Pulamos um, dois aqui nesse meinho. Vamos fazer um ponto baixo. E assim, em toda a volta. Quando chegar aqui... Nós vamos terminar aqui dentro desse pontinho aqui, dessa primeira correntinha aqui, com ponto baixíssimo. Tá? É bem simplesinha. Dessa forma, terminamos a blusa, então. Vou só fazer o acabamento e já volto com ela pra mostrar pra vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um curtir e se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau!